Tínhamos que ter um gralhador, uma chapa e também ao lado colocamos um fogo. Então, nosso grande parceiro foi a Home Grill nisso daí. É uma empresa aqui em João Pessoa, que todos os produtos são fabricados na China. A sede é aqui na Avenida Esperança, onde tem filial em Natal em São Paulo. Ele usa todo o aço 304, que é inoxidável, é o melhor aço que tem. Ótimo para limpeza, manutenção e proporciona uma alimentação saudável. Toda a linha do elétrico foi a Eletromec, com parceria conosco e com a Home Grill, que nos cedeu os elétrons para a casa toda. Nosso parceiro foi a Home Grill e os equipamentos foram todos selecionados também, equipamentos ultramodernos. O que a gente queria é isso. A gente queria mostrar o funcionamento da cozinha. Um dos charmes da cozinha é a churrasqueira a gás, que ela fica toda embutida na bancada. E ela fica fina, delgada, desempenhando a função de churrasqueira e de grelha dentro da cozinha. Toda a área gourmet merece uma boa churrasqueira. Na verdade, eu acredito que é o grande sonho de consumo das pessoas que desejam a área gourmet. Então, aqui eu utilizei o lançamento da Home Grill, a maior churrasqueira que eles têm no momento, que tem painéis de LED nos queimadores, tem luzes internas de LED. Quando você abre a churrasqueira, ela ilumina. E também tem uma camada de pedras que, quando você coloca a carne, ela simula o carvão. Então, apesar da churrasqueira ser a gás, você vai ter o gosto de um churrasco, de uma churrasqueira tradicional no carvão. Além disso, eu usei também um fogareiro duas bocas, porque às vezes você quer uma feijoada, você quer um caldo, alguma coisa. Então, isso dá um apoio. E o grande sonho de consumo dos homens. Uma churrasqueira que não podia faltar nesse ambiente que é de reunião e festas.